O que nós precisamos para desenhar esse Estado? Já que nós sabemos mais ou menos o que queremos, temos pelo menos 70% de consenso sobre isso, precisamos nos livrar dessas falsas ideias de noções anacrônicas que já foram desmentidas, elas foram funcionais no passado, hoje são desmentidas pela realidade, são claramente desfuncionais, mas que, de tanto serem repetidas e argumentadas, nós não pensamos mais sobre elas, então achamos que são verdades auto-evidentes, são axiomas, quando não são. Não são. Bom, essas noções de teoria econômica, de macroeconomia, que são desmentidas pela realidade, nada pode ser desmentido mais drasticamente do que a teoria quantitativa da moeda foi nesse início do século XXI, nada. Conhecimento de laboratório. E, no entanto, é impressionante quando a pessoa se agarra e continua a sustentar isso, negar e não entender, isso é quando você sai da ciência para o dogmatismo. O dogmatismo é, eu é assim porque eu acho que é assim, eu não vou ouvir e não discuto, não quero discutir. Isso é anti-ciência. Bom, para concluir, é preciso voltar a ter investimentos públicos. É preciso que os investimentos públicos sejam avaliados pelo seu retorno, não pela disponibilidade orçamentária e financeira de recursos fiscais. A verdadeira responsabilidade fiscal não é equilibrar as contas públicas em quaisquer circunstâncias e a qualquer custo. É, sim, definir projetos de longo prazo para os investimentos. É implementá-los de acordo com a capacidade de oferta da economia. É ter metas para investir para adaptar à economia os desafios do seu tempo, no nosso século XXI. Que desafios são esses? Especialmente no Brasil. Educação, pesquisa, tecnologia, adaptar a matriz tecnológica, energética ao mundo ambiental, à cidade, os transportes, esse premente desafio dos limites ecológicos do planeta. Esta é a verdadeira responsabilidade fiscal. Mais do que isso, melhor, esta é a verdadeira responsabilidade cívica. Essa é que nós devemos nos concentrar.